E aí galera que acompanha o canal Truque Force Um caminhão que não foi corretamente preso no tombador acabou caindo e gerou um enorme prejuízo O fato ocorreu na cidade de Uberlândia, Minas Gerais e não causou nenhum ferimento às pessoas que estavam próximas A pergunta agora é, quem vai arcar com esse prejuízo? Canal Truque Force, o canal dos caminhões Chegou a levantar o truque Tortou o caminhão do homem todo Quebrou o caminhão do motora todo aí ó, a DM de Uberlândia, não travaram o caminhão no tombador Data de hoje aí ó, 30 de 1 de 2020 Aproximadamente aí 10 e pouco da manhã O caminhão soltou no tombador aí ó, não travaram o caminhão direito ó O caminhão escarrilhou aí ó, no tombador aí ó Rádio, quebrou o caminhão do toppings Quebrou o caminhão do trem O pneu, estourou tudo aí O caminhão desceu lá do Tom Badru Quebrou o caminhão do homem Tudo aí, gente A DM de Uberlândia O caminhão desceu do Tom Badru Eles não travaram o caminhão direito do Tom Badru O caminhão escarriou pra baixo O Aikin da Machuca Quebrou o caminhão do homem tudinho Data de hoje 30 de um de 2020 Aproximadamente 10 e meia da manhã Falou, galera Tchau